Um dia desses eu li numa reportagem um dado deprimente. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Segundo um estudo da WWF, o Fundo Mundial para a Natureza, a gente recicla apenas 1,2% do lixo produzido com esse material. Bom, o que já me incomodava aqui em casa passou a me incomodar ainda mais que é isso aqui ao meu redor, o meu lixo, uma parte dele. Eu faço descarte separado do que é reciclável para a coleta seletiva há anos. Mas acontece que é isso, que uma pequena parcela da população faz é muito pouco, gente, diante da imensidão da poluição plástica no meio ambiente. Esse é um assunto muito complexo, falta iniciativa do governo, das empresas, da população, enfim. Eu não vou entrar em detalhes, até porque não é meu objetivo com esse vídeo aqui não. É outro, é convidar você, consumidor, para usar a sua voz para ajudar a mudar essa realidade. Bom, a ideia é simples, que cada um de nós comece a falar. Eu proponho que você olhe aí, pega a embalagem, olhe aí na sua casa o e-mail, o telefone de saque que sempre tem nas embalagens, e comece a escrever, a ligar, questionando essas embalagens, propondo mudanças. Por exemplo, olha só, a quantidade de caixa de ovo caipira que se acumula aqui em casa sempre. Precisa disso? Bastava eu ter uma caixinha dessa, que dura anos, afinal é plástico, para eu ir lá no mercado, repor, encher ela de ovo, voltar para casa e depois usar de novo como um refil mesmo. Alguém pode dizer, nossa senhora, vai dar muito trabalho, vai dar fila no supermercado, vai complicar a logística, no início talvez, né? Mas depois que a gente se acostumar, fica fácil, nós humanos somos inteligentes e criativos o suficiente para melhorar a logística de qualquer coisa, né gente? Mas voltando então para a nossa fala, claro que se uma pessoa só mandar um e-mail, realmente, não vai adiantar nada, é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque se todos nós falarmos, né, se as empresas começarem a receber um monte de solicitação, essa demanda em massa, ela é sim capaz de impulsionar mudanças. Claro que as corporações se atentam para o que os consumidores estão pensando, o que eles querem, porque os consumidores é que sustentam elas, né? Ou seja, a gente tem um poder muito grande quando agirmos em conjunto. E eu te convido também a falar pessoalmente, né, com os comerciantes aí da sua região, né, quando você for, critica lá, nossa, que tanto de embalagem precisa disso, nega o canudinho, né, que o restaurante te oferece, também leva seu próprio talher para evitar ficar recebendo aquele kit plástico a cada refeição. E claro que é preciso também praticar um consumo mais consciente. Na hora de comprar, dê prioridade às marcas que se preocupam com o meio ambiente. Leia as embalagens, né, de que elas são feitas, se você tem condições financeiras, gaste um pouquinho mais, compre de quem não polui. Com o tempo a tendência é isso, baratear. Eu acredito que a maioria de nós tem vontade de conservar a natureza, mas tem dificuldade de pensar em novas formas de estarmos nesse mundo. Só que isso é possível sim, e é urgente. Então eu te convido a pensar antes de fazer as suas escolhas, né, a refletir sobre o seu lixo, que é da sua responsabilidade, e a falar então com essas empresas. A nossa voz e a nossa ação conjunta tem o potencial de impulsionar a mudança que a gente quiser. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, é porque deve acreditar nisso também. Então compartilhe ele e vamos lá usar a nossa voz para o bem. É isso, um beijo meu pessoal.